Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, meninos e meninas. O desfoque, meu pai. Agora sim. Hoje o vídeo é full em casa, meninos e meninos. E muita coisa vai acontecer. Não muita, porque o jogo está um marasmo, meu Deus do céu, entendeu? Não para de aparecer pokémons comuns. E agora eu comecei a gravar justamente porque apareciam uns pokémons diferentões. Como um Whirlpool que acabou de sumir sem eu clicar, para ver se é Shine, porque eu estava ligando o gravador de tela, nunca mais eu faço isso. Esse Tailor, meu Deus do céu, aquele Whirlpool é Shine, Jesus Cristo, volta. Volta o Whirlpool, que não é Shine. Ai, voltou. Voltou e eu cliquei no Zig Zagum. Meu Deus do céu, peraí. Já começa com grandes emoções. Ai, meu Deus, já fica roxo. Pode ir embora também. Queria mesmo, entendeu? Pode ir embora. Poxa. Ih, também sei. Poxa. Whirlpool, poxa. Só queria um roxo. É pedir demais? Aparentemente é. Além disso, meus queridos, temos também hoje um jantar, não, a estreia de um pokémon novo lendário, que é Zecron. E eu vou preparar o meu time junto com vocês. Fora isso, eu queria conversar com vocês sobre celulares, 32 e 64 bits. Vocês já sabem que a Niantic voltou atrás. E, na verdade, eu preciso conversar um pouco mais e falar algumas outras coisas. Porque nessa altura do campeonato, quem assistiu minha live no domingo sabe o que eu vou falar. Mas como no vídeo de ontem tinha muita coisa da GoFest para falar, acabei deixando para falar no vídeo de hoje. O Dudo, que não é Shiny, mas... Inclusive, está na hora do Dudo o Shiny aparecer. Se eu não me engano, ele é verde. Ai, cara, eu gosto muito do Dudo. Que é um pokémon possível de fazer um excelente com a mão só. Muito obrigado, Dudo, por ser tão facilitador de arremessos legais para ficar no vídeo, entendeu? Para a gente passar uma marra de profissional. Mesmo a gente não sendo. Vamos fazer essa raid de Bagum aqui em casa. Aí você deve estar se perguntando. Nossa, Bagum? Você está precisando de Candy de Bagum? Pelo amor de Deus! Ave Maria, tem um monte de Candy. Sim, eu tenho até que bastante Candy de Bagum. Mas o problema é o seguinte, vai estar aqui na minha casa, entendeu? Já teve o dia da comunidade, é meu passe diário, não apareceu nada de interessante aqui. Apareceu um Bagum. Eu falei, é... Similendário, eu vou fazer. Aí eu falo Bagum de vez em quando, mas tem gente que fala que não é Bagum, é Bagun. Tá bom, Bagun. Eu chamo de Bacon, Bagun, Bagulinho. Aquele momento que a raid é nível 1, entendeu? Aí aconteceu o seguinte, eu fui olhar rapidinho uma coisa no YouTube enquanto estava no tempo do lobby. Quando eu voltei para a coisa, a raid já tinha começado. Mas é raid nível 1, né? Se fosse raid lendária, jamais que eu faria isso. Raid nível 3 também não faria isso, não. Entendeu? Cada segundo conta. Como o Bagum é nível 1, fica mais fácil. Imagina se vem Shiny. Aí ia ser um tapa na cara do executor de Alô que não faz o mesmo, né? Até não dos doces, veio até um doce raro, da hora. Da hora, vamos lá. Não, não é Shiny, mas tá bom. Não faço ideia qual que é o IV melhor para ele. Mas vamos tacar um abacaxi aqui. Jogou. Bagum tem um topete da hora, tem jogado para trás. E é sempre bom lembrá-los do que Salamence é topzera, entendeu? Mas ele funciona melhor em raids do que em PvP. Então ele é um Pokémon bom para raids. Para quem não sabe, o Salamence do Sombroso, com o ataque do Dia da Comunidade, é o melhor DPS em termos de ataque que temos no jogo. É o melhor dano por segundo que temos no jogo. Mas é complicado, porque você tem que gastar um TM Elite para pegar o Moveset do Dia da Comunidade dele, que é o Trage, entendeu? Sem o Trage ele não tem esse título. Então eu não sei se vale a pena gastar um TM Elite. Inclusive, cara, estou esperando chegar a Liga Mestre do PvP para saber ainda. Mas eu vou gastar um TM Elite. Mas eu vou fazer um vídeo em cima disso, entendeu? Porque eu ainda estou decidindo, na verdade, o que eu quero fazer com os meus TM Elite. Porque eu tenho dois TM Elite carregados e um rápido. Então eu quero ver o que eu faço. E aí, mano, certo? Segue mais ou menos o flow, que é assim, ó. Ratatata, o rato roxo vai brilhar. Quando eu clicar na tela, o Shine vai abrilhantar. É, mano, eu me enganei, mano. O roxo cria verde, mano. O Tailor continua aqui, né? O Tailor continua aqui. Eu já joguei Pokébola nele. Eu vou parar de fazer Fast Cat no Tailor. É para você ficar, hein? É, para ficar você tem que acertar a Pokébola, né, Wesley? Aí ele fica, né? Se você errar a Pokébola, ele não vai ficar. É assim que o jogo funciona. Girou um. Girou dois. Muito obrigado pela Dust e Tailor. Muito obrigado pela Dust. Pequena Andorinha. Sei lá. É Andorinha, né? É, é uma Andorinha. É, ele é uma Andorinha. Eu ia chamar de Pombarrola, mas Pombarrola é mais o tipo Pidove. Sidote. Graças a Deus não veio o Shine. Aquele salvo para o mano Rodworth. Que é o Rod Sidote. Porque o Rod tá sempre com toca. E se você pegar só essa parte aqui da focinha do Rod aqui, só essa parte aqui da carinha do Rod, fica parecendo um Sidote. Por falar em hoje, senhoras e senhores, hoje, 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 aqui no Pokémon GO, acontecerá o evento de Dust. O Pokémon é inútil, mas o item não. No meu, estrela da hora, lendária. Não, não é hora lendária, esqueci o nome. Hora do Lofote. É, hora do Lofote. E aí é o seguinte, senhoras e senhores, o bônus é Dust por captura. Então é hoje que eu limpo o meu limbo. E aí eu não sei se eu vou fazer isso em vídeo ou não. Na verdade eu tô aqui andando no quarto feito um hamster de lá pra cá, porque eu tô perto de chocar um ovo de 10. E aí é aquela coisa, né? Você não vai ter derrotas na sua vida se você não tentar. Então faça que nem eu. Tente para ser derrotado. Porque eu sei que vai vir um FIBAs, entendeu? É, nossa senhora, eu tô mandando uma bela mensagem de otimismo e esperança para os meus espectadores, seguidores, o povo que se inscreveu. Pelo menos eu tô te dando um tapa de realidade, né? É melhor do que ficar fingindo, eu acho. O melhor coach que você já viu, eu mesmo. Wesley Oliveira. O sorriso brilhante. Basicamente o Zekrom, ele é metagame. Assim como o Hashiron é o melhor tipo fogo que a gente tem, o melhor atacante do tipo fogo, o Zekrom vai chegar sendo o melhor atacante do tipo elétrico. Ele também tem servetia na Liga Mestre do PVP. É um Pokémon interessante para você pensar em PVP e para você pensar em raids, caso você precisa de um counter do tipo elétrico, dependendo do Pokémon que está lá sendo o boss da raid. Então faz todo sentido você rushen e tentar pegar o melhor Zekrom que você conseguir. Tomara que eu consiga em Amizade Surtuda ou que eu consiga em raid um IV legal. Lembrando que o clima dele seria o clima voador e o clima... não. É, o clima da pipa lá, que é o de voador, que favorece o voador, psíquico e dragão. E o clima chuvoso. O clima chuvoso não tá tão fácil de conseguir aqui, aqui pelo menos na área que eu tô, no bairro, diferente do Zekrom, do Hashran, que tava bem fácil conseguir o clima ensolarado. Mas, né, a gente pode tentar conseguir ele com o melhor IV mesmo assim. Bom, senhoras e senhores, Zekrom vai chegar nas raids daqui a pouco. Na realidade, daqui a alguns minutos, começam as raids de Zekrom e a gente vai dizer goodbye pro Pokémon El-Chan, que é o Hashran, né? O Pokémon do Axé. E por incrível que pareça, os counters são os mesmos, ou quase os mesmos. Então esse é o time que eu usei pro Hashran e esse é o time que eu vou usar pro Zekrom também. Só vou mudar o nome de El-Chan para um time Zekrom Meia. Pode entrar. Zekrom Meia. Pode entrar. Ah, você tá trabalhando. O que você quer? E eis que um ovo choca. Depois de eu ficar andando feito um hamster aqui por muito tempo, queria reclamar isso. Obrigado, Brasil, de nada. Vamos lá, né? Ovo de 10, foca. Ovo de 10. Diz pra mim que esse Fibas que vai vir aqui é Shine mais um Fibas roxo pra... Ô, louco, garoto! Aí sim, hein? Caramba, veja. Olha só. Não, isso até merece, cara. Isso até merece. Tá tudo bem aí? Deixa o gato em paz. Ele não te fez nada. Um Daynow, cara. Vem um Daynow. Vamos ver. O semi-lendário da quinta geração. O IV é meio ruim. Mas eu acho que talvez seja um bom Zuelios pro PVP lá na segunda liga. Depois eu dou uma olhada. Eu acho que tem que ter menos ataque. Mas, tá que... É. Tá que... É. Aqueles... Eu gosto tanto do PVP que eu tô pensando em fazer o Zuelios e não fazer o Hydreigon, que é a evolução final dele. Um dia, quem sabe, tem um evento de dragões aí no Data Mime. A gente nunca sabe o que pode aparecer. Tem GoFest. A gente nunca sabe o que pode acontecer na GoFest. Achei que ia chocar um FIBA, eu choquei um Daynow. Stonks? Bom, falando em Stonks, a Niantic voltou atrás ontem na decisão dela de... Adiar, na verdade. Ela adiou a decisão dela de cancelar o suporte pra celulares de 32 bits. Agora a galera respirou aliviada pelo menos até o final do ano. E aí eu queria fazer um esclarecimento que eu fiz na live, porque quando eu gravei o vídeo de sábado falando meu, não entendo essa decisão da Niantic de encerrar esse suporte, ela vai perder boa parte da base dos treinadores. Umas pessoas vieram nos comentários do YouTube, uma galera que entende mais desse assunto, falou assim, Wesley, não necessariamente é culpa da Niantic. Lê só. Aí eu fui ver que na realidade isso tem muito mais a ver com a Play Store e a Google, que ela tá encerrando em vários aplicativos, ela tá pedindo pra vários aplicativos encerrarem esse suporte aos 32 bits. Entre os vários motivos era a facilitação e o abuso do uso da permissão do Android pra que alguns aplicativos estavam fazendo em cima desse sistema de 32 bits. Então ela colocou só em 64, porque na teoria, pelo menos na teoria, falando bem por cima porque eu não sou entendido desse assunto, era mais fácil manejar a segurança dos aplicativos nesse sistema de 64 bits. Eu não entendo muita coisa sobre isso, só tô falando o que eu li. Então, pessoal, a gente tá tão acostumado a colocar a culpa na Niantic, porque a maioria das vezes a culpa é da Niantic, só que dessa vez não é. Dessa vez é o Google que tá exigindo isso. Talvez o que tem culpa no cartório da Niantic é fazer as coisas sem estudo, entendeu? E vai um pouco de crítica na Niantic nesse caso. Porque assim, ela acha que não tem tanta noção de qual parte dos jogadores da base de jogadores dela é de 32 bits e é de 64 bits. E aí ela só anunciou, ó, vou acabar aqui, hein? Vocês que se viram, vocês que lutem. E aí depois que ela percebeu que ia dar... Vai dar merda, vai dar merda... Ela voltou atrás. Tanto é que ela voltou atrás com esse motivo. Que ela pretende fazer estudos maiores sobre o impacto que pode acontecer em cima de celulares... Em cima da base de jogadores que usam celulares com suporte de 32 bits. Eu sei que vocês não aguentam mais falar desse assunto de 32, 64. Mas pelo menos a galera de 32 bits pode respirar aliviada que vai poder jogar pelo menos até o que eu imagino ser até o final do ano. Porque o prazo que a Google pediu pra que todos os aplicativos pudessem seguir esse apoio a liberar o suporte de 32 bits vai até 2021. Então eu acho que tava muito adiantado no processo sem um grande motivo pra isso. Então eu acho que ela tá estudando o impacto vendo o que acontece vendo se por algum motivo sabe se lá Deus a Google volta atrás. Fora que Pokémon GO não é o único aplicativo. Eu tava lendo também que recentemente alguns aplicativos essenciais na nossa vida tipo WhatsApp, Facebook coisas que as pessoas estão acostumadas também vão ter que se adaptar a essa linguagem nova. Mas assim tá muito mais focada em jogos e alguns outros aplicativos. Mas sim alguns outros aplicativos vão passar por isso também não é algo que é só que tange só a Pokémon GO que na verdade tange a vários outros aplicativos que a gente usa no dia a dia. Então pode ser que o upgrade seja necessário independente de se você joga Pokémon GO ou não, entendeu? Pode ser que vários outros aplicativos que você tenha no seu celular sofra esse sofra dessa exigência dessa demanda da Google de atualização e você tem que comprar um celular novo para um upgrade. Eu tô dizendo assim pode pode ser pode ser eu até pensei em fazer um vídeo mostrando alguns celulares de custo-benefício que aumentam que podem ser legais para vocês os celulares mais baratos que são de 64 bits e que funcionam bem com Pokémon GO que podem funcionar bem com vários outros aplicativos mas se vocês quiserem coloquem aí nos comentários que eu pesquiso e aí faço. Alguns detalhes disso tudo não estão 100% claros então por exemplo tem gente que tem o celular de 32 bits mas tem um app baixado pela Galaxy Store e não tem nada a ver com a Play Store do Google do Android então não se sabe se isso afeta as pessoas que tem um Samsung de 32 bits e jogam pela Galaxy Store não dá pra saber ainda entendeu? Não tem um monte de dúvidas celulares que são 32 bits mas que originalmente são 64 bits mas estão rodando 32 que tem adaptação de um pra outro se você pode fazer o upgrade como você pode fazer o upgrade eu vi na internet que tem como fazer o upgrade eu só não sei como ensinar isso pra vocês então tem várias e várias dúvidas e questões sobre isso que não são resolvidas por ninguém você vai meio que tá caminhando no escuro e pisando em ovos então dá uma olhada nos tutoriais do YouTube vê se você se consegue adaptar o seu celular à nova realidade do futuro né? Nossa muito jornalista né? vê se você consegue adaptar o seu celular para a nova realidade do futuro boa noite já tem a família já tem a família de Alishane mas mais nada é isso mesmo tem a família de Alishane e continua com a família dele e não com extra 5 e 11 e eu tô todo hypado pra fazer uma raid de Zekron eu só queria que o jogo acompanhasse meu hype é meu povo não teve jeito entendeu? tive que sair de casa com o carro e vim até um ginásio presencial pra poder trazer um Zekron no vídeo de hoje pelo menos vou usar um passe verde né? porque faz o que? umas 5 décadas que eu não uso esse passe nem no Go Battle eu tô usando o passe porque ainda mais agora que o Go Battle saiu fora de área que eu não vou usar o passe mesmo ai tô feliz tô aqui né? fazia muito tempo que eu não fazia uma raid presencial ai meu Deus que misericórdia parece que eu tô usando uma raid de GPS faz tempo que eu não faço uma raid presencial ai na minha cabeça veio ué? como é que eu tô fazendo uma raid então? meu Deus eu tô usando o Fly? ai eu lembrei do passe remoto impressionante o número de coisas que passa pela sua cabeça só com uma frase e sim queria dizer que eu gosto muito do nome do meu time Zecroméia entendeu? Zecroméia é esse desenho é muito antigo já era antigo na época que eu nasci e começa senhoras e senhores a primeira rádio de Zecrom eu não tenho muito o que dizer afinal de contas vocês já sabem né? eu falei já no começo do vídeo vou dar uma pequena repetida porque não vale a pena ver de novo que é pra dar uma preenchida no conteúdo que é simplesmente Zecrom ah quer saber Silvio Santos narra pra mim eu fui chamado às pressas ainda continuo no banheiro eu já bati o recorde de pessoa confinada no banheiro da casa porque o povo tá isolado dentro de cada um do seu cômodo só que nós pessoas ricas não se engane que o meu banheiro é do tamanho da sua casa muito provavelmente mas aí é o que eu conquistei com a riqueza não tem nada a ver com esse negócio essa rinha de galo que vocês estão fazendo aí inclusive esse esse bicho preto aí é Pokémon Rock é o Rock o Rock veio comigo de vez em quando o Rock veio aqui no meu banheiro é Pokémon Rock é Pokémon seu filho então tá o Pokémon aí preto é o que é o Murubu alguém morreu ai meu Deus quem morreu Rock vem aqui quem morreu ai meu Deus foi a Sarajani assinando a Gretchen tá viva ainda ai meu Deus quem morreu invocaram o Murubu o Murubu só aparece quando alguém morre e eu acho que alguém morreu eu não sei quem foi eu não sei quem é e olha ai quem morreu foi ele mesmo foi o próprio Murubu engraçado o Murubu apareceu pra morte dele mesmo coisa bonita né coisa poética eu gostei é acabou o tempo né não tem nem mais o que falar até a próxima vai ser difícil 2, 2, 5, 3 ah a mesma coisa do Hash Run né então é ruim é bem ruim começamos bem mas vamos pegar aqui pra garantir o registro é ruim de ver mas o bicho é bonito né o bicho é olha o preto caraca que bicho bonito eu peço um Murubu vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada na decepção do IV é o que eles são bem bêbados né ó que começamos bem pra caraca hein menino começamos pisando bem ó ó que IV bom eita o dedo de gastar Stardust treme tô brincando bom amiguinhos é isso pelo vídeo de hoje eu espero que vocês tenham se divertido comigo esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela servem pra vocês maratonarem o canal minhas redes sociais estão na descrição me sigam principalmente no Twitter e no Instagram que é onde eu mais interajo com vocês um grande abraço a todo mundo e coloca aí nos comentários se você já fez a raid de Zekron se você pegou um de V bom coloca aí quero saber aqueles curiosos da conta alheia tchau pessoal até a próxima tchau tchau Obrigado.